E eu sou o Senhor da terra e céu Meu nome conhecer, comigo se encontrará Em quem eu sou o Senhor da estrela da manhã Querendo dominar o meu pobre coração Sei que não é por mim só Mas por Teu imenso amor Nem por tudo o que fiz Mas por tudo o que Tu és Eu sou o contrário com as flores Perdei, perdei o mundo Perdei o oceano Perdei o oceano Perdei o oceano Mas bem, fiz o carinho Perdei o oceano Perdei o oceano Perdei o oceano Para mim só por Ele Perdei o oceano 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 Em meu nome estava, vai ser, se eu sou traído Vou ser tão caráter nobre, para ver se eu sou Sim, sim, sim Eu sou um traço, um traço, um traço, um traço Eu sou um traço, um traço, um traço, um traço, um traço Em meu nome estava, se eu sou traído Vou ser tão caráter nobre, para ver se eu sou Sim, sim, sim Vou ser tão caráter nobre, para ver se eu sou Por que, por que eu me sei? Por que, por que eu me sei? Se que eu sou de mim?